E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Vem cá, já tá correndo, respirar, aleve-se e cansa, a tartaruga vem Só que o cante tá sempre respirando, corrisos não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano já leio um salm Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal Demorou, você tem trem pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Se tem descoração, é igual café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E aí, você tá ligado, meu rima, que é instrumental E não vai ter como, que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ser que me aporte com a coisa Hoje eu expresso da meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pra isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Espresso da meia-noite, eu tô organizado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Se eu não vai ter um show lotado, lotadão Se vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão É sentido, irmão Volta de réquing, então E você é mais negro, fã Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno Vai se amassando, tô improvisando Fala nada bolada, isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto Enzo Fala nada bolada, não é mais prato Você não tem o pescoço, depois passa o manteiga A minha mãe ainda não tem uma goma Só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente de isso Por isso que eu digo na função A sua fé que mostrou em suas gomas Então eu disse que eu vivi no papelão Vivi no papelão? Sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto, você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre reflito em ela Eu sou super maninane Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me poçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, apolo Desculpa, hoje você não tem pai Bola com filho Tô de pau, você nem casa Apose, seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa Do setup e do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última, primeiro ao salvinho Não, eu não sou sua filha Sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer Mano, que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Waze Mas achando que lugar eu não vou Você sabe que eu faço a filha Que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho De outro seu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que a hora, hein família Não merece uma palma não Não, hein, Neo Tranquilão Mas primeiro cante Olha a galera me aplaudindo Olha o cante não querendo me enfrentar Já tá fugindo Não tem problema É tipo drone Aproveita a oportunidade E agarra o microfone A voz do povo é a voz de Deus Não tô sozinho Esquece o cante, caralho Quem tá fugindo é o Marinho Eu tô comum No primeiro round ele me chamou pro Xizum Não chamou pro Xizum Isso não é comum Tranquilidade Te bata igual o tambor do Lodum Tranquilidade O Marinho tá na fome Pra te espancar é fácil, amigo Hoje ele veio buscar os homens O Naui já tá perdendo as esperanças Porque você vai ter medo De um rasta que apanhava de criança Me explica, por favor Porque alguém traz uma cagana pra esse senhor Nada a ver, parceiro Já me asseguro Quer tirar as crianças Logo a garantia é do futuro Tranquilão Ele é freguês Isso é inveja Porque, parceiro Ele fez o que tu não fez Eu não tiro crianças São uma dádiva a criação Tanto que eu peguei ele E usei como inspiração Amigo, te mato E mando pra sua família Hoje você vai lembrar Da surra que tomou em Brasília Olha que mongoloide Se você fosse o espermatozoide Você não seria o Freud Tranquilão que você é fraco Se fosse o espermatozoide Ia voltar pra dentro do meu saco Falar de Freud Pago o ingresso Copriou o flow Copriou o dread Só não copiou o sucesso Esse é o Marinho ali Do Fred Eu que sou transbordal No barril de rap Pergunta lá pro Freud Um pouco de essência Que eu vim antes 5 anos E ele mesmo me disse Que eu sou referência Na partida eficaz Não conhece o rap DF Conheço o museu Estuda mais Eu sou referência do Freud Vou falar Amigo, essa rima Vai ser só pra encerrar Você manda mal Tomou em pau Parece o Naldo falando Que já deu um abraço Do Chris Brown Rimas em 3 Quando eu perdi respondendo Pensei que tava acabado Aí eu vim atacando E vi que eu tava iluminado Aos trancos e barranco Mas o da bicha acerta Porque eu sou quebrado Não é capota Mas no breco Era um bloco Você não sabe como é um locomovo Te dei espaço no ringue Pra tu tomar um soco novo Tá pensando em pé Achando que é tem medo Aê parceiro A partir de hoje Tu conhece o medo Cê deu espaço Pode ir pra que eu vou além Mas se uma mosca me ameaça Eu vou matar ela também O seu erro foi dar espaço Pro W nessa batalha Porque eu dou um salve pra nada Não tem espaço Nem tem falha Cê acha que eu sou monstro Eu sou uma bala de fuzil Olha isso aqui Eu sou o maior monstro Que tu já viu Me pegou Eu tenho que desenhar O que que aconteceu Cê vai perder ou vai aceitar Cê é o maior monstro Que eu vi Tá suave Isso eu ouço Só que eu sou a bu Esse monstro parou no meu bolso Aí já tá suando E essa é a caminhada Zóiudinho sem visão Sem rima E eu só dou risada Demorou parceiro Mas eu sou um ferro E tô sem cinismo E é dentro do seu osso Que eu quero o seu organismo Eu sou a doida Que eu gosto como é Que você tá de pouco Hoje cê vai voltar de ré Cê pode quebrar meu osso Isso eu assemelho Pode deixar eu no chão Pode quebrar meu joelho Só que não me pede Que eu sou vagabundo Mas lembra que Ronaldo Sem joelho Já ganhou Copa do mundo Demorou Hoje você vai atracar de vez Ele ganhou até a Copa Mas as pernas não é dele Sabe por quê? Você perdeu na ideia feia WM sem rima Não ganha Batalha da Alteia Eu nunca tive um boot mil Mas tô no Brasil Por ser a sequela Sem o boot Cabelo na régua Tô de Kenner Representa a favela Olha parceiro Que eu sigo fazendo O freestyle que o W é a blusa Faz o seu flow E faz o dedinho Que eu venho com meu flow De Hayakuza Na verdade você trouxe O flow do Rugal Faça o freestyle Que nós incendeia Tô na aldeia Sua rima é feia Você vai perder Noite de lua cheia Essa aqui é minha levada Faça o freestyle Que eu sou original Você é Rugal Sou original Meu hip hop é meu especial Eu tô de pior E porque nós já chega em soma Se você quer vir no jogo Você me chama de Leona Por isso eu vou trazendo Rima a minha trajetória Vai ver o combo do V Só que meu V é de vitória Calma que eu tô tranquilão E toda vez que eu faço freestyle Eu posso tomar Mas não vou falhar na missão É o V de vitória Eu tô na esperança A vitória tem a glória O meu V é de vingança Mas o seu V é de vingança Que é vingança no Brasil Hoje você não come Vingança é o prato que come frio Eu chego aqui fazendo Meu verso aliado Seu V é de vingança Qual foi? Você tá prejudicado? Eu não tô prejudicado Eu tô é mais consciente Comendo num prato frio Só que com freestyle quente Eu faço rima Quesito rap Eu nunca desisto É que meu freestyle é quente E seu talento é misto Eu já perdi na resposta Pensaram Tava perdendo Recuperei no ataque Vem quente Que eu tô perdendo Por isso mesmo eu sigo rima Você faz papel de bobo Até os 45 do segundo Ainda tem jogo Tô ligado que tem jogo Mas vai acabar agora Tudo que ferve Um dia evapora Só que eu faço meu freestyle Eu tô inabalável Eu tô pique água Trouxe um freestyle potável Puta Mano do céu Ai